Aí alemãozada, vai pra calçada que meu mano Igor da colina tá na pista, porra É o FJ da Kelso O campinho vai vermelhar Pois na relíquia do tio baby, a equipe tirissa Tá mó pá pelo fubá Três com ronca demais Vai correr pra longe igual os milícias Porque o coelhão é uma cuzão fudido Sai da serrinha, vem pra trocar tiro Tô guerrilhando, isso já virou vício Pente nós tem pra trocar Não vou parar, vou guerrear Vou avançar no campinho e lacrar o fubá Um meota e um G3 Veio da mão de vocês Humano, mente de sábio Vida longa é o nosso rei Tenta contra é maluquice e muito tempo perdido Sabe que a tropa do urso que tá dominando Quem peitou morreu Quem não morreu correu Todos que tentou contra a tropa com certeza se fudeu Vão tá tudo lindo Vão tá tudo lindo Barão é dos amigos Tenta contra é maluquice Tá mó bar pelo fubá Três com ronca demais Vai correr pra longe igual os milícia Por que? Por que? O coelhão é uma cuzão fudido Sai da serrinha, vem pra trocar tiro Tô guerrilhando, isso já virou vício Pente nós tem pra trocar Não vou parar Vou guerrear Vou avançar No campinho Lacra o flor A L é mãozada Vai pra calçada Que meu mano Igo da colina tá na pista Boa